Oração de São Miguel Arcanjo para afastar o mal Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e glorificado Arcanjo São Miguel, Chefe Supremo do Exército Divino de Deus Pai, Senhor da Espada mais poderosa e justiceiro e protetor dos desamparados, dos injustamente marginalizados, dos servos de Deus Pai, Hoje venho a te pedir clemência, justiça e também proteção. Ó Arcanjo São Miguel, escutai a minha súplica. Ó Arcanjo São Miguel, com a tua espada indestrutível, corta a raiz de todo o mal, toda a maldade, toda a inveja, toda a injustiça e toda a crueldade. Agora te peço com fervor, com toda a força da minha alma e do meu coração, que cortes com a tua espada divina toda bruxaria, malefícios, mal-olhado, inveja, negatividade e toda a maldade que há sobre mim e sobre a minha família e sobre o meu trabalho. Arcanjo São Miguel, poderoso justiceiro de Deus, protetor incansável da Santíssima Virgem Maria, vela por mim, cuida dos meus familiares e afasta a dor, a dificuldade, o fracasso e o desgosto. Arcanjo São Miguel, príncipe de luz, corta com a tua espada a escuridão e deixa passar a claridade de Deus, para que com segurança e decisão os meus passos possam caminhar. Arcanjo São Miguel, corta com a tua espada os fios do mal, que me bloqueiam, que me causam tanta dor, tantos tropeços, para que a minha vida seja de paz, de amor e de felicidade. Ó, bendito Arcanjo São Miguel, a tua espada divina tudo pode, tudo consegue, e que a tua espada de amor corte todo o mal que me rodeia, me perturba e me impede de ser feliz. Em nome de Jesus e pelo teu sangue derramado na cruz, eu te agradeço. Que assim seja. Graças te dou, Arcanjo São Miguel. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.